A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Nem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amar o feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Sem gosto amar o feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto